É Nossa, os mesmos caras, ó Casca de periquita O que que você fez, o Vitão? Você calou seus... Apaguei a luz Alguém quer pegar a Valk? Alguém faz questão? Não, pode pegar Eu só apaguei a luz, aí ele ficou quieto Vamos ver Ele tá aqui do meu lado brincando no microfone Eu Você sabe onde abrir pra mim pra pôr as câmeras? Não Me mata que eu abro Ô Marcelo, mas é melhor você abrir com a sua, viado Porque se ele der de 12, vai ficar um rombo muito grande Aí vai dar pros cara perceber que vai ter câmera É que com a minha, mano É, vocês que sabem Isso aqui é uma dica Não, ó, o Bob, dá um tiro só aqui, ó Eu tô ligado, eu sempre faço essa play Porque se ficar muito grande, os caras sabem que tem alguma coisa ali, tá ligado? Os inimigos acharam uma bomba Aí, tá bom Aí, tá bom Que eu coloco a C4, eu jogo a C4 por aí, quando os caras vêm aí É, por aqui, ó Cadê você? É um só hein, meu Bobinho, aqui também Fotos de reforço aqui, viados Vou botar, o Bobinho, o Bobinho Vem cá Deixa eu te mostrar Pela liga e não dá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, mas eu jogo aqui e já deu, já também Pegou, pai Não, tem um drone por aqui, que foi avistado também, não sei aonde Eu já matei uma vez, dois Ah, achei, na bomba aqui, peguei Puta, ele veio opondo as câmeras, pai Ah, relax Ai, tô comendo aqui Tão um drone ali, onde querem jogar Jogar, jogar, jogar C4 Ó, coloquei uma câmera ali no corredor, viu Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ô, quando se quebrarem aqui nesse corredor aqui onde tá entrando o drone agora Me avisa pra eu jogar C4 Eu tô olhando, mas para de mexer na câmera, vi Ó Obrigado Ó, o drone da Twitch vai quebrar a câmera Quebrou Tem dois drones da Twitch Tem um dentro do A Twitch quebrou a câmera daí Caralho, um e quarenta, os cara não deu nem sinal, mano Ó, tem drone da Twitch aqui Calma aí, que eu tenho que salvar Vou ver Por que agora, hein? Entra em base Não dá, não Tá aqui o banheiro comigo, hein? Não dá, cara Pega pixel Não dá, não Tá aqui banheiro comigo, hein? Não dá, cara Pega pixel Ai, caralho Maverick Abriu pixel aqui embaixo Filha da puta Tão estourando aqui Entraram? Entraram? Vai do pixel Vai do pixel, vai do pixel 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 Desci a ver o que eu tenho da mão Pegou, pegou as dofias Eles vão me caçar em cima, eu tenho em cima Relaxa, 20 segundos, só segurar Segura aí onde eles termais tá Espera aí pra ver se tem revido 15 segundos Jogue smoke Jogue... Ah, é multi Ah, é multi Pegou Restam 10 segundos Nossa, que mentira de novo, mano É só... Nossa Peguei também do pixel de uma velhinha Aonde? A ING tá cagada, mano Aí, vira aí Defusa, defusa Macei o que tava marcando ali atrás Defusa, defusa Acabou Defusa, defusa, defusa Acabou Acabou, já A ING ficou cagada, mano Eu dei um tiro de 12 na boca dela Ela não morre, mano Olha a cara que eu matei aqui Ah, morreu, trouxa Nossa, Vitor Na hora que ela começou a atirar em você Eu matei ela, mano A de trás, né? Uhum Eu saí correndo pra pegar a da frente Que plantou Eu tava atrás É, o popô eu vi também Roubaram a kill do popô, né? Ah, você deu quantas tiras na Zofia? Eu vi pela... Oi? Quem tava de volta que matou a Zofia? Houve o Bob Ah não, Marcelo Quanto tiro cê deu nela? Dei pouquinho Ah não, dei pouquinho Mas foi a HS o bundinha É, então Acho que eu matei foi a HS Nossa, eu salvei muito o Vitor, mano Quando eu vi a ING dando bala Eu já sentei ela E o bunda também tava sentando, mano Se ele não matasse ela ia morrer de trás É Tomaram a bundinha Cara, o Maverick me pegou de lado Me dando tiro Eu consegui virar e matar ele, mano Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Eu me sacrifiquei nessa, mano Porque eu tinha visto o pixel do Maverick Mas eu entrei pra pegar o... Eu joguei de... Eu joguei de BF Não é quarto Não é quarto Tá estranho, BF? Não Não Só jogar aqui Você falou que eu já tava jogando com o BF É compressor É compressor? Uhum O seu drone achou uma bomba Vigil Já já eu vou sair, mano Vou comer um bagulho aí Eu vou voltar no BF, eu acho Vai voltar o quê? O... Eu vou voltar no BF Não é que eu tô... O Felipe ia jogar comigo, mano O cara do Felipe, né? Ih... Eu tô nem aí, mano Eu tô nem aí, mano Peraí, peraí Peraí, peraí Eu vou matar ele Eu vou matar ele pelo drone O drone ficou agradável Não é forte Orson, você vai deixar essa play Que nós tá estourando, viado Não 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 Nossa, tem... Não era assim não, hein, Marcelo Você mudou pra caramba Caramba É, mano Mandando os parceiros Nossa, não é forte o teste Ele vai tomar no culeiro Ele tá lá no meu lugar Dramando da noite Tem cara em cima, hein... Tem cara em cima, hein? 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 Eu acho que tinha um cara em cima também, hein? Você deve recuperar o desativador O desativador Está seguro agora Ah É Mano, quer ver que eu dronei tudo aqui, quer ver que eu vai entrar e vai aparecer um cara. Oh, mano, na moral, é o Vigil, tá em cima. Tá em cima? Tá em cima. Aham. Ô, ô, bobão, você gastou mesmo a coisa pra... Eu tenho mais uma. Eu não vi, eu não vi. Ficou no mesmo lugar, cara, não tá bom. Morri. É isso aí, é isso aí. Cara em fudeu, vai ser esse Vigil, mano. Realizado, legal. Vou marcar a descida aqui da direita. Caralho, eu tô com... Ele tava na... Aí, ó, o Popo. Ele tava na... Garagem. Planta, planta. Caralho, eu caí em três Gumaine, mano. Ele tá aqui atrás. Planta, planta. Ai, tem um laser aqui. Ele tá ali na quarta, que dá caminho pra quarta. E aí, ó. Vá só, cara, não... Mas eu morro. Vai só, cara, não. Vai só, cara. Mas eu morro. Ele tava atrás, mano. Aí, onde o Lima tá indo ali, ó. Tá, fora. Tá aqui. Tá, fora, 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 fora. Tá, fora, fora, fora. Tá, fora, fora. Tá, fora, fora. Carta, fora, fora, fora. Ah, boa time! Boa! Boa Bob! 2x0 com o time jogando bem, o Marcelo quer jogar BF. Porra, Marcelo! Vai tomar no cu, Marcelo! Esclui ele do grupo lá, Marcelo! Chupa meu ovo esquerdo sem babar no direito, vai Marcelo! Calma aí, calma aí! Tiraram um escudo, mas não era pra não dar pra selecionar? Não dá, mas ele não aparece, é como se não tivesse. Sabe por que eu acho que é desses bugs? Primeiro pelo operatório nova, segundo pelo escudo que vai mudar. Vocês sabem que eles vão ter um rework, né? Vai virar tipo um bagulho da meia. Ah, eu vi. Tá pra estourar o escudo? Não, o escudo, ele vai ter tipo uns buraquinhos pra você poder ver através dele. Ele vai ter tipo uns riscos em viver assim. Pra você ficar agachado e conseguir ver umas boichinhas bem pequenas, tá ligado? Cuidado. Reboquei a parede! Os cara atirou aqui, mas ele tá gelo. Era só atirar a IK, igual fixar a Clash. Ai, vai, é isso, vai lá. Ah, vai, cara. Embushar os operadores. Não é. Tem essa, tem essa. Quem tá de flush? Eu, leva pra pra flush onde você quer falar. Aqui, aqui, aqui. Cadê você? Ninguém. Ô, Bob. Tá de valk? Oi. Tô uma câmera aqui no saguomo aqui. Viado, seu pingue. Já pôs? Deixa eu ver. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Puta, viado. Tô uma câmera externa. Ai, viado. Corre, fudeu, 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 fudeu. Corre, 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 corre. Corre, caralho. Oita, porra. Ele me mata aqui. Ai, sai, sai, volta aqui. Posicionando o capacho. Pois? Ah, aprocha o... Pois. Não, ai não, parça. Na janela, caralho. Deixa, agora deixa. Tem cara aqui no saguão. É que pingue e subiu. Achei que era ali. Ah, não. Não, essa daqui você vai na janela. Sempre pinga pra onde. Não sei, é. Eu vi quebrar a barricada. Tá dronando. Ai, onde você tá? Dronar onde optou. Ai, eu vou pegar. Ele vai pro lado. Beleza. Não precisa da avançada. Esses caras... O cara me dronou. Fudeu. Ai, agora que eu vi o... O bundinha que você tava ali, mano. Ó. Tão jogando ing. Entro ing. Entro ing. Tweet. Tá tudo aí. Boa bunda. Eu falei... Boa bundinha. Não. Eu levei uma de bem. Fiquei, nem sabia que tinha duas. C4 preparado. Jäger tá ativando. Ativou de novo. Não entrar. Nossa, calma. Ai, pixel do Maverick vai tomar no... Maverick abriu pixel. Abriu e me matou. Ó, mano. Tô pegando aqui. Fica tranquilo. Fui avistado, fui avistado Ah, a Ashe me, os cara me cercou, mano, tá a Ashe em cima Na hora que eu corri a Ashe me pegou Aí, tá aí Tira a cara, Bob Nossa, que mentira essa Ashe, mano Ah, não foi mentirosa A Ashe tá lá Vamo, moleque Marte o defuser, deixa um drone aí Eu não tenho drone, eu tô na tarde Ah, é, caralho, tô moscando E ele apertando o drone Ó, tá dentro do bomb, ó, espotei, ah, não consegui Ó, Maverick, Maverick, pinguei Maverick Valeu Caralho, viado, na hora que eu surto Vou fechar no ele, Guz, ó, o bunda É, não vi, mano, tô na frente, tá atrás É que tinha outro na frente dele Ah, mano, a gente não vai perder essa porra não, hein Eu não gosto desse bomb, eu prefiro os de cima, mano Eu prefiro o compressor, aliás É muito fechado, mano, tá louco Ah, mano, cadê a Claymore, hein? É, a Claymore faz falta, não é? Lógico, vai Por isso que eu falei, putz, Claymore É, o bom que dá pra, tipo, dar uma saída, assim, nos mapas, né? É, é bom que não tem bug da EQ, pensa assim É, já tá ótimo, assim, se buguei Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Não que eu achava ruim, não, eu fazia, né? Eu, mano, mas aqui eu sou doido pra pegar, né? Eu tava acertando de primeira, ali, mano É a entrada do drone aqui, mano Aí sim, mano Esse drone achou uma bomba A bandeirinha Vai ter respaldo pro vigil Da janela do banheiro Desceu, é Dez segundos Não, não, só pra matar ele Cinco segundos pra inserção O desativador está seguro agora Vá até a localização da onda e desative-a Ah, 100% Foi avistado Ah, câmera padrão É, câmera padrão Rebondo munição Rebondo carregadores Tem multi, ó, bunda Tem um bem aqui, ó Ó, deixa eu ver se eu pinguei Ó O multi tá aqui, ó Pingando direto, ó Tá lá, tá lá Avançou, tá aqui, ó Tô pingando direto Ah, destruiu o meu drone Mano, eu caí no sapão do vigil, parça Cai, peguei ele de costas Peguei, bunda Peguei a Valky Na escada Uhum Do nosso lado Agente das forças inimigas Prontei no bomb Só vai plantar e ganha um rato, então Tô esperando cuidar no... Do bagulho que tá com o palermo Boa Chegou o maluco, ó, tá ralado aqui, né Será que não é? Tava trocando comigo e com mais um do outro lado E o palermo chegou dentro Tava trocando com o Marcelo, comigo e com o tio Tava escutando ele, só não sabia onde Ô pai, você tocou de arma da Ashe mesmo? Troquei porque essa tem a Kog, mano Dá mó diferença da porra Ah, mas... Eu não consigo não Mas essa arma é boa, mano Não, não é ruim, mas nem se compara Não, nem se compara É que eu já não sou cegueta já, mano Aí vem essas miras É que é... É estacional, mano Caralho, Marcelo, você vai abandonar nós, mano Nesse pique aí, caralho Porra Porra Dentro da boca do tubarão Dentro da boca do tubarão Dentro da boca do tubarão Joga o rabino, esse cara veio Boa Tô se tornando pro rabino Tá ligado o maluco que viveu no tubarão? Eu vi o Nath fazendo Nath É, moça É, moça É, moça É, moça Tem que entrar na barba Batando o tubarão, né? Hehehe Eu vou ficar lá Vou tentar Mano, se eles morrem pra granada Eu mato você Mano, fecha aí as costas Que eu vou ficar aqui na frente, mano Vou ficar dentro do bom É, eu falei que no meu torrão Eu me segurei um lado Não, Marcelo, você abriu aí, velho Não, porque tem o próximo aí, ó Aí, ó Valendo? Ah, quem foi com o bobo? O Bob Foi eu, Marcelo, foi mal Foi mal Marcelo foi seco pra pegar kill, mano Mano, tô aqui dentro do bagulho Eu não vi que você que tava do meu lado, caralho Caralho, mano Engraçado, mano Agulhas prontas O Marcelo quebrou a porta só pra pegar kill, mano Aí foi lá o Bob me matou Oh, o Defuse tá comigo, hein Vou por uma com mais Eu tava discutindo com o Palermo, mano Sobre... Três caras marcando um Defuse, gente Só que é isso Porque o Defuse é o que ganha o jogo Eu tô correndo, eu tô marcando ele de frente Ih Tem você de frente e mais dois de lado O Bob, ele quer jogar de mira e não sabe como Ele joga de volta Fazer a mira e calma Nossa, que não Olha lá Essa táxi que eu aprendi com o Bunda Que ele fez na rodada passada É Cara, não vai dar kill não, viu Eu tô aqui fora já, mano Ah, eu tô correndo pelo Bomber aqui Ah, tá cheio de Goombine, mano Você, você, mas eu tô aqui Caralho, mano Tomei bala Ah, já cheio Vamo fazer o bug, vai Vamo compreender o bug aqui Onde tá, onde tá, mano? Tá aqui, ó Ah, tô mesmo Pinguei, pinguei Não vai morrer, não vai perder Vai ser mais engraçado Cara, não vou dar a cara não 40 segundos eu, hein Vai, fofo Mano, tá seguido Mano, tá seguido Mano, tá seguido Ah, ele tá aqui Que libera tudo Tá fora? Tá fora Ele tá lá nos contenders Lá na base Mano, não adianta você se abaixar Você é um bobo, mano Os caras, os caras, os caras Vem aqui Meu amor de Deus Esse, esse, esse Eu entrei, entrei Vou ficar aqui deitado Não, só pra ele não me ver por aí Só pra ele não dar o tiro por aí Dá sim Tá bom, tá bom, tá bom É Achei que minha cabeça Ah, ele Deu uma volta Mas é idiota, né, mano Foi dar Deu 4 kills pro cara, tio Ah, deixa ele ser feliz Ele tava 0-4 Tem, foi escutado Só eu jogo objetivo, hein Nessa porra Ah, vira uma Vira uma vaga Vira o café do palermo É dedo no cu e gritaria, caralho É dedo no cu e gritaria, foda Olha a diferença de ponto Entre vocês